Senador José Sarney, Sr. Deputado João Faustino, autor do requerimento desta sessão, Reverendíssimo Sr. Dom Lorenzo Paldisseri, nuncio apostólico do Brasil, Sr. Dom Heitor de Araújo Salles, representando o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, o reverendíssimo Sr. Cardeal Dom Eugênio Salles e o reverendíssimo Sr. Cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília e, como também, o reitor da Unileges e seletivo Sr. Ministro Carlos Matias. Meus senhores e minhas senhoras, senhoras e senhores senadores, Esta sessão, em homenagem aos 90 anos do Cardeal Dom Eugênio Salles, é uma sessão que cumpre um papel muito importante. Quero destacar a figura de um cidadão, de um homem religioso, que na sua atividade diária como sacerdote, e naturalmente um sacerdote que atuava também como homem público, demonstrou qualidades excepcionais, a coragem cívica, a solidariedade humana e o devotamento à Igreja. Qualidades inerentes a um homem de responsabilidade, a um brasileiro que tem marcado a sua passagem dando exemplos edificantes de como o cidadão deve se comportar na vida privada, na vida pública, no exercício de seu mistério, de sua profissão. Para não ser repetitivo, muitos dos episódios aqui relatados nesse discurso que fiz já foram evidenciados em discursos anteriores. Não o faço com o mesmo brilho dos oradores que me antecederam, mas cumprindo esse dever de um senador que, seguindo os passos da vida deste homem religioso, não poderia deixar de me somar a quantos aqui estiveram nesta tribuna para enaltecer as qualidades do homem.